Alô, amigos do AU, bom dia. Estamos na prefeitura de Erechim. Como a gente faz toda sexta-feira, hoje nós vamos ouvir o prefeito Flávio Tirela, ele que está no cargo, nosso vice-prefeito, no exercício diante das férias do prefeito Polis. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Júlio, bom dia a todos os ouvintes desse grande canal online. Prazer muito grande estar aqui na sexta-feira hoje falando com você, falando um pouquinho do que foi a semana, falando do que vai ser os próximos passos pra prefeitura também. O prefeito Paulo Polis merecidamente tirou alguns dias de férias agora, mas já retorna a semana que vem. Então estamos aí levando a administração da maneira que ele nos conduz até hoje, de uma maneira serena, tranquila, resolvendo os problemas da população, resolvendo os problemas específicos que ocorrem normalmente aqui, mas sempre com calma, tranquilidade, sempre dentro da normalidade. Flávio, a semana está bastante intensa, né? É, semana que vem também não vai ser diferente, já começa aí com os preparativos para o ano letivo, né? Isso, semana começou, a gente já começou na semana no Hospital Santa Terezinha, com a readequação da equipe diretiva lá do hospital, já que Sarpini voltou, continuou o março, a Camila, pra bem desempenhar a função, o hospital é muito grande, muito complexo, então tem muito trabalho lá, estivemos lá já no começo da semana, organizando isso. semana que vem, como tu bem falou, retornaremos às aulas, então tem toda uma preparação, já na segunda pela manhã já teremos uma reunião ampliada com a equipe diretiva, professores lá na URI, então vai ser uma semana também muito, muito intensa, como foi essa, tem, o retorno às aulas é complexo, então tem que dar tudo certo, temos escolinha nova, então Maria Clara está sendo finalizado ali, as pressas, mas vai ser finalizado, já vai entrar no ano letivo agora, a princípio é em torno de 200 alunos, já estamos preparando também uma ampliação, porque tu mantém uma escola, uma equipe diretiva, toda uma estrutura para 200 alunos, então já pensamos aquele, o bairro Maria Clara e arredores está crescendo também, então já estamos pensando em ampliar lá, mas vai ser um ano, tenho certeza que será um ano que nenhuma criança ficará fora da escola, novamente preparamos a uniforme escolar, o sistema de ensino é baseado no que tem de melhor, de mais moderno, professores bem remunerados, né, aceitamos a recomendação do governo federal, estamos, vamos pagar o piso nacional dos professores em sua totalidade, então já estão recebendo a partir do mês passado, já começaram a receber o piso em sua totalidade, então é, é muitos avanços não só na área de educação, né Gil? E obras, obras importantes na, no município, né, essa semana foi uma semana de visitas, em vários pontos, né, Flávio? Isso, visitamos bastante lugares, comecei pelo Bando de Sangue, visitamos também o nosso local Albritador, que irá receber em pouco tempo a usina de asfalto quente, então a gente fala muito nessa usina, porque hoje o asfalto é frio, que é o que a gente consegue produzir, não tem a mesma qualidade, durabilidade, então em poucos dias ali, é mais uma equipe fazendo asfalto quente, então somos sabedores que nós tínhamos dois grandes problemas na administração, que era a iluminação pública, agora com a LED se arrastando cada vez mais, até o final do ano, todas as casas terão, todas as ruas terão iluminação LED, e o asfalto agora, mais uma equipe para colocar asfalto quente, então vai dar celeridade no processo, e tenho certeza que em pouco tempo giraremos a chave aí, e a cidade estará em melhores condições de trafegabilidade. Para isso, também visitamos a nova UBS do Progresso, visitamos a usina solar que está sendo criada, visitamos a Tiradentes, Henrique Dias, a Arrinho Farentim, lá no bairro Novo Atlântico, andamos bastante aí, tem muita coisa boa vindo pela frente, tem muita coisa boa que virá, então estamos muito felizes aí em poder entregar um serviço de boa qualidade e melhorias em todos os aspectos para a nossa população. Falar em melhorias, vamos ter finalmente o nosso ginásio municipal, né, multi-uso inclusive, né, Flávio? O Júlio já esteve lá no ginásio, né, o ginásio é muito grande, muito complexo, será o maior ginásio que o Derechim, sem capacidade, tamanho, então, para nós estamos muito felizes em poder devolver um ginásio multi-uso, multi-esportivo, para multi-eventos, preparado para isso, então, a população aí merece, não só da grande três vendas, mas de toda a população do Derechim vai poder usar o ginásio, aproveitar as escolas, enfim, já estamos preparando algo nesse sentido, a inauguração daqui uns três, quatro meses é a previsão, meio do ano, mas com alguma atividade escolar, com algumas Olimpíadas Escolar, enfim, alguma coisa nesse sentido, a Secretaria da Cultura Esportes já está preparando, o que é importante é isso, né, e tem um espaço, o espaço é nosso, é meu, é seu, de todo mundo que está nos ouvindo, tem que ser devolver a população. Exemplo do Parque Longines, vai lá no final de semana, a comunidade está indo lá, a unidade aderir ao parque, não tem um episódio de derratação do parque, uma coisa nesse sentido, então, estamos muito felizes com isso, realmente, pegar o bem público, reformar, readequar, ajustar e entregar a população, usar e aproveitar, é, 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 a administração é isso. Flávio, é, é importante se frisar, a gente até estava conversando com o pessoal aqui antes, é, de abrir essa live, a, a administração de Erechim está vivendo um bom momento, né, tá tudo em paz, tá tudo sereno, muitas obras em andamento, é, não temos, é, aquelas grandes queixas, aqueles grandes problemas, tem problemas para resolver, tem, se não, não justificava a presença da administração, né. E problemas pontuais sempre vão ocorrer, né, é, vou copiar uma frase do nosso prefeito Paulo Polis aqui, que ele fala que, é que nem um, uma grande família, daqui a pouco tem que investir mais um filho no outro, daqui a pouco um filho começa a ser mal na escola, a prefeitura é igual, tem que cuidar em todos os setores, cuidar de tudo, e aí, daqui a pouco, investir um pouquinho mais educação, daqui a pouco, se preocupar com a saúde, há tempos atrás tivemos a pandemia, que não esperávamos, que, e aí, nosso foco praticamente era na, na busca por vacinas, então, tu vai se adequando, mas, como tu bem falou, temos um momento tranquilo, sereno, a prefeitura vai bem, todo mundo tranquilo, não tem um problema específico, a equipe de secretariado vem dando conta do recado, estamos muito contentes com isso também, a parceria com o Câmara de Vereadores, temos que salutar aqui, bons projetos, sempre são bem discutidos, conversados, mas não temos tido problema também, de esquisito, então, para a população saber que, embora, às vezes, tem alguns disquidificos aqui e ali, aqui as coisas estão tranquilas, aqui, aqui é um ambiente de muito trabalho, especificamente aqui na prefeitura, a gente senta e trabalha, trabalha muito, a gente quer devolver um serviço público de melhor qualidade para vocês, isso é a premissa nossa da política, e é por isso que eu estou na política também, eu sempre digo que hoje eu tenho 37 anos, saindo no auge da minha vida produtiva, talvez na minha empresa, no meu trabalho, mas eu tenho dedicado os melhores anos da minha vida à cidade que eu tanto amo, para tentar devolver e deixar a cidade um pouquinho melhor do que quando eu passei, e é isso que a política nos move. Então, deixando um recado aí para a população, estamos trabalhando, trabalhando muito para deixar a cidade boa, a cidade avançando, agora, daqui a uns dias também vamos finalizar o processo das 39 empresas que estarão no distrito industrial, então, ali vai movimentar muito a cidade, é o que a gente quer ver, a cidade em movimento, geração de emprego, de renda, o povo feliz, o povo com cultura, o povo aproveitando, o povo com saúde, o povo com educação, então, a cidade indo bem, todo mundo vai bem. E modernizando a administração, né? Atualizando tecnologicamente todo o processo administrativo também, né? É aquele quesito da melhorias em todos os sentidos, né? Então, a gente fala hoje em cidade inteligente, cidade na palma da mão, e nós gestores estamos sentindo isso, eu pego o celular, abro o aplicativo, consigo ver números, ações, enfim, cidade inteligente, a cidade praticamente hoje, 90% dos protocolos estão sendo feitos de maneira online, também temos um novo centro tecnológico, antigamente tínhamos uma incubadora de algumas empresas ali, enfim, mas não estava sendo acontento e agora daqui a uns dias vamos estar lá no Polo da Seca, o novo centro tecnológico municipal. Então, é muitas melhorias em todos os sentidos, estamos tentando avançar passo a passo, sem alargue, sem auê, em todos os segmentos da sociedade, eu acho que a sociedade tem entendido isso, aonde eu vou, aonde eu ando, basicamente, o povo fala, ontem de noite, por exemplo, o pessoal reconheceu o Mata Comissão, o Parque Longines está lindo, parabéns, precisamos de mais parques assim, infelizmente não temos, né? Essa é a única reserva ecológica ambiental nesse sentido, mas temos algumas praças, temos outros ambientes que também podem ser aproveitados e devem ser aproveitados. Clávio, bom trabalho, ótimo fim de semana. Obrigado, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui, prestando contas um pouquinho, estou muito feliz de estar à frente do município que eu tanto amo e estou trabalhando muito para estar contente, tá bom? Obrigado a todos, uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, ótimo fim de semana, nós voltamos na próxima sexta-feira ao vivo aqui da Prefeitura Municipal de Erechim, conversando com o prefeito. Até lá.